Fala pessoal, aqui é o canal de vídeo, isso é um vídeo pra vocês, mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu irei trazer pra vocês um vlog que eu irei fazer aqui no canal, que é viagem para o jazeiro do Ceará, o Rio do Norte. É alguma dessa coisa aí. Então se você gosta desse tipo de vídeo, quer que eu pegue a mais quando eu fizer outra viagem, então já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações pra não poder mais lembra de que o canal possa... Siga as minhas redes sociais que vai passar aqui pelo lado, são os ônibus passando, os das almarias são várias. Então siga as minhas redes sociais que vai passar aqui pelo lado. Então, vamos pro vlog, é isso, e bora pro vídeo. Se vocês não conhecem o jazeiro do Ceará, eu vou botar, vou deixar aqui passando algumas fotos de como é lá, pra vocês verem se vocês vão achar legal ou não. Então, fiquem com as fotos. Então, gente, eu acabei de mostrar só isso aqui pra vocês. Então, se vocês querem ver esse vlog, então, vamos para o vlog e eu vou voltar aqui pra vocês quando eu estiver subindo no ônibus aí, então, quando eu estiver viajando já, então, até já. A gente tá aqui no posto esperando o prefeito da cidade, o Joãozinho, que toda vez ele dá 20 reais, olha, pessoal, e toda vez ele dá 20 reais pra cada um. E 10 reais pras crianças, parece. Mas tem vezes que ele dá 20, então, aí a gente tá esperando, aí quando ele chegar, eu não sei se eu gravo um pouquinho, não sei se dá pra gravar, mas eu vou tentar. Então, quando o Joãozinho chegar aqui, eu continuo o resto do vlog e tchau. Amém. 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 Galera, já ganhamos dinheiro do prefeito Como eu sou ainda criança, mais ou menos Eu ganhei 10 reais ainda Queria estar mais velha Mas é assim, então Agora Quando estiver mais ou menos anotecendo Aí eu volto aqui pra trazer o vídeo pra vocês Então, tchau Galera, já anoteceu Como vocês podem ver, olha lá, tá escuro E as irmãs Minha avó, as outras irmãs Estão rezando o texto E como não tem nada pra fazer Porque já está de noite Eu vou continuar o vídeo Ou continuar o vídeo Quando estiver amanhecendo A gente for tomar café Ou então é capaz de a gente já ter chegado, né Então, até lá e tchau Galera, agora a gente veio tomar café Só que não é o café da manhã É café da noite ainda São exatamente 9h30 E a gente veio tomar café Porque a gente estávamos com fome E agora Todo mundo já tomou café E estamos voltando Pra o ônibus Pra continuar a viagem pro Juazeiro Então Quando estiver Não sei se eu vou gravar dentro do ônibus Ou se eu só gravo quando estiver Mais ou menos amanhecendo Eu acho que eu vou gravar quando estiver amanhecendo Quando estiver amanhecendo Aí eu continuo gravando pra vocês Fala um oi aqui, Matias, pra câmera, vai Fala, fala Matias é direito Então, mano, você já falou do meu amigo Aí, gente, eu só vou gravar agora quando estiver amanhecendo Então, até de manhã Galera, a gente acabou aqui de chegar em Juazeiro Ainda está de noite Por isso que não tem como gravar passando de manhã Por causa que a gente chegou à noite ainda E toda feliz pra mim que a gente chegou à noite inteira Tá feliz? Não Por que não? A gente chegou mais cedo Vai passar o dia Senão a gente ia chegar meio-dia Outra hora E mais tarde Então Quando a gente achar um lugar pra estacionar Aí eu volto com vocês Galera, acabamos de estacionar E agora a gente vai pro rancho E eu vou ter que levar essa mala E essa tá nas coxas Então Vamos lá Eu vou ter que levar essa mala Chegamos aqui no rancho E agora eu vou mostrar antes pra vocês E é isso, e tchau E agora a gente vai continuar o rancho do rancho E aí Obrigado.